Bora, John John! Que cara! Paravilhoso! Brahma! Os caras reclamaram do que, o time branco? O time branco é o seguinte, ele precisa ler o regulamento. O que é o seguinte, o Lima fez a coisa certinha. É lógico! Os convidados tinham que virar, foi combinado. É lógico! Virou 1 a 0, mas o time branco só atacou. Não fizeram, não fizeram gols. E aí? Depois o cara chorando. Só reclamar. Aí o Endegar sabe o que ele fez do Maninho? Foi lá pra frente, largou o cara. Desandou. O Lima que tem aquele coração enorme, pegou e falou assim, então volta de novo. O filho do Geninho. O Júlio? O Júlio. Porque o Júlio estava correndo muito. Nossa! E o Cinho, acho que se contundiu, trocou o Cinho e voltou o Júlio. Mas é uma choradeira. Esse gozinho de branco é só choradeira. Foi 4 e foi pouco. Fala o resultado, de boca cheia. 4 a 0 para o azul hoje. É isso daí! Falou, John John! Aqui, ó! Aqui, ó! Os meus convidados, que é o... Tá lá o Edu e o Rodrigo. É isso daí! Um abraço! E é nós! Ganhamos! Falou, John John! É isso daí! Vamos encerrando! Nós vamos voltar já!